O vice-presidente dos Estados Unidos esteve hoje em Brasília e foi recebido pela presidenta Dilma Rousseff e pelo vice Michel Temer. O vice-presidente americano disse que o Brasil é exemplo de democracia e formalizou o convite para que a presidenta Dilma Rousseff visite os Estados Unidos ainda esse ano. O vice-presidente americano Joe Biden foi recebido no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma Rousseff. Biden formalizou o convite para a visita de Estado que a presidenta Dilma vai fazer aos Estados Unidos e disse que teve uma discussão ampla com a presidenta brasileira. Eles conversaram sobre energia, investimentos, comércio internacional e defesa. Falaram também sobre o programa Ciências Sem Fronteiras, que financia bolsas para universitários brasileiros estudarem no exterior. Depois da reunião com a presidenta Dilma Rousseff, o vice-presidente norte-americano Joe Biden disse que o Brasil já é uma nação desenvolvida, que tem recursos humanos e naturais e está mostrando que é possível conciliar desenvolvimento e democracia. No Ministério das Relações Exteriores, Joe Biden se reuniu com o vice-presidente Michel Temer. Conversaram sobre os conflitos na Síria e em Israel e sobre o interesse brasileiro de ocupar uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. O vice-presidente brasileiro falou sobre programas que garantem aos brasileiros direitos de moradia e alimentação, como o Minha Casa Minha Vida. Nós fomos capazes de adotar as regras do Estado Social quando, por exemplo, garantimos no texto constitucional o direito à alimentação, o direito à moradia, que geraram programas, salientava eu a vice-presidente, como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida. E isso tudo é que fez com que milhões de pessoas saíssem da extrema pobreza e fossem para a classe média no nosso país. E foi isso também que fez e promoveu uma inserção internacional de muita respeitabilidade do nosso país no conserto mundial. No ano passado, as exportações brasileiras para os norte-americanos somaram quase 27 bilhões de dólares e as importações foram de 32 bilhões. Entre os principais produtos vendidos pelo Brasil estão petróleo, produtos de ferro e aço, café e aviões. O Brasil compra dos americanos principalmente óleo, diesel e gasolina. A visita de Estado da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos será em outubro e, de acordo com o ministro das Relações Exteriores, António Patriota, além das questões tratadas aqui durante a visita do vice norte-americano, vão ser discutidos outros temas políticos. O Brasil permitirá aos dois países fazer uma avaliação do estágio em que se encontra o relacionamento e aprofundar a parceria. A parceria em áreas estratégicas para os dois países, alta tecnologia, inovação, educação também se articula bem com essa agenda. Constitui, no fundo, junto com defesa, comércio e investimentos, o cerne do novo capítulo do relacionamento com os Estados Unidos. E é muito nesse espírito que se desenvolverão os trabalhos preparatórios para a visita de Estado em 23 de outubro. O vice-presidente norte-americano também disse que pretende reduzir de 12 semanas para dois ou três dias o tempo para se conseguir o visto para os Estados Unidos. E afirmou que, para isso, o número de funcionários nos consulados americanos aqui no Brasil deve dobrar.